Durante a inauguração do açougue público, a governadora Raquel Lira inaugurou, entregou à população de São Bento do Una dois sistemas com dessalinizadores que foram feitos já na gestão do governo Raquel Lira, no assentamento Basílio e no armazém. E desde a época que eu era prefeita, o Estado já fazia a manutenção com a colocação das membranas, que é um jogo de membranas, que é como se fosse o filtro. Lembra quando tinha filtro de barro, que aí tinha o filtro, que aí você vez por outra tinha que trocar aquele filtro para poder fazer a filtragem da água. A mesma coisa acontece nos dessalinizadores. E o Estado tem uma empresa que faz essa manutenção, que é a empresa Aquapura. E aí ela esteve nessa última semana aqui em São Bento do Una, fazendo a manutenção e a troca de membranas nos dessalinizadores aqui de São Bento do Una. Aqui são nove dessalinizadores que passam por manutenção feita pela Secretaria Estadual de Recursos Hídricos aqui em São Bento do Una, como também houve a instalação na inauguração do açougue público. E aí nós tivemos a entrega dos dessalinizadores do armazém e do assentamento Basílio. Então aqui eu quero agradecer a Secretaria Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco. Quero agradecer a governadora Raquel Lira, quero agradecer a doutor Almir Cirilo, a todos que fazem parte da Secretaria de Recursos Hídricos, a Celso Agra. Muito obrigada. Como também eu quero parabenizar a comunidade pelo bonzelo na utilização desses sistemas de simplificados de distribuição de água, os dessalinizadores. E isso é muito importante também para que a gente tenha uma manutenção, o bonzelo pela comunidade. Então, parabenizar também. E é sempre feito, Motinha, essa manutenção pela Secretaria de Recursos Hídricos do Governo do Estado. Inclusive, o jogo de membranas é importado, tem um valor alto. Eu lembro que na época que a gente era prefeita, se eu não me engano, o jogo era R$ 14 mil. Então, não é um valor baixo, é um valor realmente considerável e o Estado vem fazendo essa manutenção. O governo Raquel Lira tem tratado a questão do abastecimento de água como prioridade.